E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por quarenta anos. Havia um homem, Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéreo e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, Eis que agora és estéreo e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te, de que bebas vinho e bebida forte, nem comas coisas imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazireu de Deus. Desde o ventre ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo, O homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terriblíssima, e não lhe perguntei de onde era e nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me, Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte e não comas coisas imunda, porque o menino será Nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou intensamente ao Senhor e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te que o Senhor de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez a mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu, e noticiou ao seu marido, e disse-lhe, Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a mulher, e veio aquele homem, e disse-lhe, És tu aquele homem que falaste a essa mulher? E disse, Eu sou. Então disse Manoá, Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá, De tudo quanto eu disse a mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede David, não comerá nem vinho, nem bebida forte. Beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá, Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, e oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor, Qual o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse, Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo-o, Manoá e a sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, O anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terras sobre seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor, Manoá, nem a tua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher, Certamente morreremos, porque temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse, Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir, de quando em quando, para o campo de Dan, em Zorá, e Estal. E desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai. E sua mãe disse, Não há porventura, mulher, entre as filhas dos filisteus, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filhos teus, daqueles insurconcisos. E disse Sansão ao seu pai, Tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão, com seu pai e com sua mãe, a Timná, e chegando às filhas de Timná, eis que um filho de leão, Bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se passou dele, tão possuessantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos ódios de Sansão. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e a sua mãe, Deus disse dele, e comeram-o, porém, não desdeu a saber, que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai e aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram trinta companheiros para estarem com ele. Disse depois Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos sete dias das bodas mô declarardes e descobrires, vós darei trinta lençóis e trinta mudas de vestes. E se mô não puderdes declarar, vós me dareis a mim os trinta lençóis e as trinta mudas de vestes. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a adivinhar, para que o ouçamos. Então lhe disse, do comedor saiu comida, da doçura saiu do forte. E em três dias não puderam declarar o enigma. Sucedeu que, ao sétimo, disseram a mulher de Sansão, Persuade teu marido que nos declare o enigma, para que, porventura, não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, Então somente me aborreceste e não me amas, porque desse aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar e ainda não declarasse a mim. E lhe disse, eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei. Tu o declarei a ti? E chorou diante dele os sete dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao sétimo dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao sétimo dia, antes de se pôr o sol. Que coisa há mais doce que o mel e coisa há mais forte do que o leão. E lhes disse, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos asquelonitas e matou deles trinta homens e tomou as suas vestes e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada a seu companheiro que o acompanhava. Aconteceu depois de alguns dias que, na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse, Entrarei na câmara a minha mulher, porém o pai dela não deixou entrar, porque disse seu pai Por certo dizia eu que de tudo o aborrecias, de sorte que a dei a teu companheiro. Porém, não é a sua irmã mais nova mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles Inocente sou esta vez para com os filisteus quando desfizeram algum mal. E foi Sansão e tomou trezentas raposas e, tomando tições, as virou cauda a cauda e despôs um tição no meio de cada duas caudas e chegou fogo aos tições e largou-as na seara dos filisteus. E assim abrazou os molhos com a cega do trigo e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus, quem fez isso? E disseram, Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão, assim o havias de fazer? Pois, havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, pernas juntamente com coxa, e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram aí e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por lei. Desculpa. E disseram os homens de Judá, por que subisteis contra nós? E eles disseram, subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então três mil homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse, assim como eles me fizeram a mim, eu fiz a eles. E disseram-lhe, descemos para te amarrar, para te entregar, nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse, jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe falaram, dizendo, não, mas fortemente amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com duas cordas novas e fizeram-no subir na rocha. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu sua mão e tomou-a, feriu com ela mil homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, um montão, dois montões, com uma queixada de jumento, feria mil homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar, Hamat Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes circuncissos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água e bebeu. E o seu espírito tornou-a e reviveu. Pelo que chamou-se o nome, a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje, e julgou a Israel nos dias dos filhos teus vinte anos.